Um vídeo novo está prestes a começar, por favor deixe o seu like se você gostar desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Aproveite! Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, meninos e meninas! E olha só, o vídeo de hoje é um vídeo específico de PvP porque eu estava devendo para vocês há muito tempo atrás, muita gente me pediu, fiz enquete os caramba 4 e aí calhou de eu fazer um vídeo específico de PvP agora, nesse momento. Então se você gosta da ferramenta, fica até o final porque tem muita informação relevante para você. Se você não gosta da ferramenta, fica por dó, olha para a minha cara e fala Olha, isso aqui é a minha esmola que eu estou dando para você, eu não gosto de PvP, mas estou ficando aqui por pena. Então você pode até colocar nos comentários, não gosto de PvP, mas assisti por pena, eu vou entendendo uma boa. O ano era 2018 e enquanto a humanidade ainda se curava do fenômeno Shellos, os brasileiros se preparavam para enfrentar o fenômeno JUNTOS E SHELLO! NÃO! Dentro de Pokémon GO, no PvP era lançado, ou pelo menos anunciado, um dos dois, mas ninguém se importa. O que importa é o fato de que quando foi lançado, quando finalmente chegou no jogo, o PvP passou por um ciclo de altas críticas, de alto uso e depois de só crítica mesmo. Tanto que quem jogasse PvP era escurraçado da humanidade e era jogado de lado e esculachado. Mas os tempos mudaram, as coisas mudaram e o PvP voltou a ganhar uma grande relevância. A parte disso, eu acho, na minha sincera opinião, que era culpa da equipe Rocket. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito, vamos direto para o assunto do vídeo mesmo. Só que o PvP dentro de Pokémon GO é uma mecânica que você precisa prestar atenção em vários detalhes em segundos. Então não é tão fácil quanto parece. Eu sei que tem uma galera que fala, ah, é só tap, 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 dedada no celular. Envia olho nu, sim, é só uma dedada no celular, mas é uma dedada específica. É com muita técnica, talento e jogo rápido. Se você não tiver essas coisas, você pode perder as batalhas. O vídeo pretende desmistificar algumas das dúvidas que você tem do PvP e também elucidar e, quem sabe, atrair novas pessoas para poder jogar a ferramenta. Porque, embora pareça legal e não seja tão, tão fácil quanto pareça, é sim muito divertido. Pelo menos na minha opinião. Eu vou especificar esse vídeo muito na Liga de 1500, na verdade. Então, se você quiser informações da Liga de 2500, coloca aí nos comentários que você também quer um vídeo ou quer que eu faça alguma coisa para informar vocês sobre essa outra liga. Mas eu vou focar nessa Liga de 1500 porque eu acho que é mais uma menina dos olhos que a galera quer ver. E Fly em GPS tem vantagem no PvP? Não, na verdade não tem. Construir pokémons específicos para o PvP é muito mais difícil do que você simplesmente achar no radar um pokémon 100% jogado a canto aí. Não tem um radar para você achar esses pokémons. Então, o Fly em GPS pode ficar procurando o quanto ele quiser em qualquer canto, que ele não vai ter uma vantagem somente pelo fato dele achar um pokémon. Ele pode ter uma vantagem na hora de fazer 500 do pokémon. Aí não é discutível, né? Porque ele pode caçar no lugar onde esse pokémon está aparecendo mais. Mas não necessariamente para criar o melhor pokémon para o PvP. Pokémons defensivos, ou seja, com atributos mais defensivos, são muito melhores do que pokémons ofensivos. Então, por exemplo, se você achar um pokémon que é 0 de ataque, 15 de defesa, 15 de HP, ele pode ser melhor. Mas na realidade, todos os pokémons têm um status específico que garante uma efetividade maior. Nossa, Wesley, faz tanta diferença assim? Faz, mas principalmente quando você enfrenta um fenômeno chamado Mirror Match. Ou seja, uma partida espelho, na tradução literal. Quando você enfrenta um pokémon que é igual àquele que você tem. Então, por exemplo, Lucario vs Lucario e o Azumarill vs Azumarill. Mas eu duvido muito que faça diferença, entendeu? Se eu colocar um pokémon 100% lá no PVP, eu vou ganhar. Vai se estrepar. Vou mostrar pra vocês um exemplo de como essa preparação de pokémons pode fazer valer numa batalha. Eu quero agradecer ao N e ao Ismael. O N por fazer a ponte e ao Ismael por me ceder a batalha dele. Obrigado, Ismael. Valeu, cara. Vou mostrar a batalha toda, senão vai tomar muito tempo do vídeo. Olha, aqui você pode ver que estava entre o Lucario e o Lucario. E mesmo que o Lucario do adversário tivesse tido uma unha arrancada pelo Bastildon, ele estava na vantagem porque ele tinha carregado energia primeiro. Ou seja, o soco-poderador aumenta o ataque do teu pokémon. Então quando o Lucario ganhou uma bufada, ele tirou mais dano do outro Lucario. Então a vantagem ficou meio que equilibrada entre um e outro. Aí o Ismael usa o soco-empoderador, fica só com um de dano e com apenas um contra-atacar ele consegue tirar o adversário que também deu um contra-atacar no Lucario. Então se você vê, o Lucario ficou com exatos um de HP. É nessa diferença que você percebe que o IV conta. Porque se o Lucario tivesse um IV pior do que o do adversário, ele teria perdido. Não necessariamente o Lucario do Ismael é 100% de IV ou enfim. Na verdade é um Lucario com a combinação de stats exata para ir no PVP, para se ele enfrentasse essa situação, ele saísse vitorioso. A não ser que o cara tivesse a mesma combinação. Aí provavelmente ia dar empate. Mas o que você quer dizer por combinação de stats? Estou confuso. Calma que eu vou te explicar. Essa imagem aqui do lado são combinações de stats do Lucario. Esse é um site chamado pogostat.com. Vou ver se eu deixo esse site na descrição para facilitar para você. E aí que é o que eu faço para calcular. Quando eu falo nos vídeos, ah, eu calculei aqui, não é o melhor, tal. Que é o seguinte. Tem um ranking de combinações que podem ser útil para o seu Pokémon. Até porque a gente está falando de números. Então os números podem ser infinitos. Então tem uma porrada de combinações que podem ser. A do Ismael pode ser uma dessas aqui. Eu não sei qual é a combinação exata porque eu não perguntei para ele. Também não precisa. Mas é só para fazer você entender. Então, por exemplo, tem a combinação que coloca ele no ranking IV. Que é a quarta melhor combinação para o Lucario. Que é 0, 10, 15. Que é a melhor efetividade do Pokémon. Pode ser que seja essa, que tem um CP exato 1, 500. Essa outra combinação também, que é a quinta melhor. Que é 1, 12, 11. Que aí é o Lucario no level 21. Que também garantem os 1, 500 de CP. Pode ser uma dessas duas combinações. Ou pode ser uma dessa que é mais baixa aqui. Que é 0, 15, 9. Que também é arredonda para 1, 500 de CP. E deixa o Lucario no level 21. Então essas combinações de efetividade. Que garantem o Pokémon melhor preparado para o PVP. Eu sei que dentro da franquia original tem nature. Você pode dar cálcio. Você pode mexer na defesa especial. No ataque especial. Tem outras variáveis também. Mas dentro do Pokémon GO. Essa é a melhor maneira de você poder preparar o seu Pokémon. É uma combinação de status exata. Que mexe muito mais no Pokémon defensivo. Que garante a melhor efetividade dele. É muito difícil você achar um 100% para o PVP. Ou seja, a combinação exata que vai fazer o seu Pokémon ser o melhor. Mas quanto melhor ele está no ranking. Melhor ele for efetivo no ranking. Melhor vai ser para você. Eu vou demonstrar. PVP 98. Esse Ratatá assombroso, por exemplo. Essa é a combinação de status dele. Ele é muito mais defensivo do que ele é ofensivo. Então ele tem aqui pelo menos 2 de ataque. 12 de defesa. E 13 de PS. Eu vou até o Pogol status. E coloco a evolução que eu tenho a objetivo. Então, por exemplo. Como evoluir não vai mudar os status do Pokémon. Eu simplesmente coloco lá Hatcate. E coloco os status do Ratatá. Eu acabei descobrindo que o meu Ratatá até que é bom. Porque ele é ranking 73. É claro. Se você tiver entre os 10 melhores no ranking. Melhor. Se o Hatcate tivesse 100% de V. Ou seja, 15, 15, 15 dentro dos atributos. Ele estaria no ranking na posição 1523. Com 1496 de CP. E a efetividade dele não seria tão boa. Quanto aquela combinação que eu tinha antes. Que garantia o ranking de posição número 73. Ai, mas Wesley. Então você está me falando que Pokémon 100% de V. Nunca vai ser bom. Nunca vai ser eficaz no PVP. Não tem exceções à regra. Tem dois Pokémons, por exemplo. Que são metagame dentro do jogo. Ou seja, eles são absurdamente fortes. E muito relevantes dentro da ferramenta. Que a melhor combinação de stats. É o famoso 15, 15, 15. Ou seja, 100% de V. Vocês estão vendo aqui do lado. Eu estou falando do Sableye e do Medicham. Ambos na tipagem Fantasma e Noturno. E na tipagem Psíquico e Lotador. São muito eficazes dentro do jogo. Os dois são muito fortes. E a melhor combinação de stats para você poder usar eles no PVP. É a 100%. 15, 15, 15. Então se você tiver esses dois Pokémons 100%. Tala que vai funcionar muito bem para o PVP. É claro que você vai gastar um pouco mais de Dust. Porque você vai colocar o Pokémon no level 40. Mas ainda assim é muito bom. Ambos na tipagem Fantasma e Noturno. E na tipagem Psíquico e Lotador. São muito eficazes dentro do jogo. Por que adianta eu preparar meus Pokémons tanto se eu não tenho ninguém para treinar? Tem um simulador de batalha. Pois é. Simulador que dá para você treinar bastante. E não é tão preciso quanto é a ferramenta dentro do jogo. Obviamente. Mas já é um jeito de você se preparar. Caso você não tenha muitos adversários. Como é o meu caso, por exemplo. Para você chegar em uma liga, em uma copa ou em um torneio. E não passar tão mal. É um site chamado pvpoke.com. Lá tem várias opções. Batalha, Trends, Rankings, Steel Builder, Team Builder. E para você contribuir com uma graninha, caso você queira. Lá você consegue montar o seu modelo de batalha. Então você pode colocar aqui 3 vs 3. Ou tem outros modelos também. Tipo torneio de 6 vs 6. E aí vai. Mais ou menos como parece a Silphie Road. A copa da Silphie Road. Ele mostra as 6 Pokémons. E aí você escolhe entre 3. O seu adversário, no caso a máquina, escolhe 3. E aí vocês batalham. E aí tá. Ali se tem liga ou copa. Então por exemplo, as últimas copas da Silphie Road. É a Ferocious Cup e a Sinister Cup. E você pode também colocar em outra liga também. Que é a Ultra Liga e a Master Liga. Vai de como você desejar treinar o objetivo do seu treino. Nesse caso tem o nível de dificuldade. Que é novato, rival, elite. Eu vou colocar aqui, sei lá. Campeão. E vou colocar Pokémons aqui. Quando você coloca no campeão, no champion. No caso com a dificuldade máxima. O seu oponente vai conseguir contar os seus ataques rápidos. Para poder atacar você. Se ele vai usar o escudo ou não. Essas coisas todas. Ou seja, no nível campeão. Se você estiver indo bem nesse nível. Muito provavelmente você está muito bom dentro da ferramenta. Porque você vai conseguir identificar várias coisas. Eu não vou fazer uma batalha completa. Porque senão não vai demorar muito aqui no vídeo. Mas vou mostrar mais ou menos como é que é. Aqui no Team Selection você pode colocar manual. Ou seja, você pode escolher o time. Que aí você pode, sei lá. Um jeito de você treinar com um time exato. Ou contra um Pokémon exato. E o Random que é aleatório. Aí no caso você vai lá no ADD Pokémon. No Add Pokémon. E monta um time. Então vou, sei lá. Colocar o Lucário. Deoxys Defesa. Que é coisas que sempre aparecem. E aí você pode escolher aqui a combinação de ataques. Caso você queira. Na verdade aqui ó. Defense Form. E sei lá. Por último. Vou colocar um Umbreon aqui. É só para testar. Entendeu? Eu não estou pensando em nada. Os primeiros Pokémons que vieram na minha cabeça. Eu coloquei. Pronto. Você escolheu o seu time. E aí é só colocar Battle. O simulador. Vai colocar aqui um. Um. É. Pokémons aleatórios aqui. Que ele escolheu. E aqui você pode fazer. Então por exemplo. Eu coloco o Lucário. Eu vou lá. Troco. Coloquei o Umbreon. Tá vendo? Ele consegue fazer certinho. Colocou Pokémons Counters. De um para outro. Não que ele saiba o Pokémon que eu tenho. Mas na verdade ele coloca aqui. É. Pokémons aleatórios. Que ele imagina. Como se fosse um jogador de PVP bom. Entendeu? Então aqui usei o Dark Pulse. O Last Resort. E por aí vai. Não é muito efetivo. Porque. É. Fada resistente contra ataques do tipo. Do tipo sombrio. Tá vendo? Ele usou o Play Rough. Ó. Eu vou experimentar aqui usar. Vou forçar ele usar um escudo. Vou usar o Last Resort aqui. Como o Azumariu é defensivo. Ele provavelmente pode deixar passar. Só pra segurar o escudo dele. Se fosse um jogador não tão bom no PVP. Talvez ele não deixasse passar. Entendeu? Então ele consegue contar os ataques. E saber mais ou menos a combinação. Então é um treino muito vivo. Dentro do. Dentro do jogo. Então pode ser uma ferramenta muito boa. Na hora de você treinar. Tem coisas que você só vai aprender na prática. Que eu não consigo te ensinar. Que é só você batalhando que você vai aprender. Essas coisas de estratégia. De quando usar o escudo. Qual que é a melhor hora pra poder usar o escudo. Se aquela hora vai ser decisiva. Se não. Se vai faltar escudo no final. Você só vai aprender batalhando. Eu não consigo te ensinar essas coisas com um tutorial. Entendeu? Você pode assistir algumas batalhas. E acabar vendo isso. De vez em quando eu faço umas batalhas no canal. E isso você pode entender. E até eu tô aprendendo a fazer isso de maneira exata. Porque ninguém consegue fazer 100%. Nem o melhor jogador de PVP. E nem o pior jogador de PVP. Obviamente. Tem uma coisa dentro do PVP. Que conta bastante. Que é Legacy. Legacy são ataques de legado. Que o Pokémon pode aprender. Basicamente é o seguinte. Por um período de tempo. Se você capturasse um Pokémon com aquele ataque. E deixar ele fica até hoje. Agora. Se você trocou com TM. Ou alguma coisa parecida. Você não vai conseguir ter acesso a esse ataque de novo. É o que acontece com os Pokémons do dia da comunidade. Que aprendem só naquelas 3 horas. E depois que acaba as 3 horas. Morreu. Ou as 4 horas no caso. No mesmo caso. Mewtwo com Shadow Ball. Ou Mewtwo com Golpe Psíquico. São todos ataques que viraram Legacy. Aí tem Legacies famosos. Como por exemplo. O Twister do Gairos. O Garde Dragão. O Dragonite. E por aí vai. Esses ataques Legacy. Por exemplo. São garantias de Shine. Porque a galera que é fissurada no PVP. Tá disposta a liberar qualquer Shine. Pra conseguir Pokémons com esses golpes. Sinto isso. Vamos direto pra o metagame do PVP. Que está rico. O PVP da Liga de 1500. Tem alguns medalhões. Então eu construí. Na verdade reconstruí. Um metagame que eu fiz bem no começo da ferramenta. Que é um metagame que a galera usa até hoje. E desútil. Então o que eu fiz. Eu peguei aquela lista na Liga de 1500. Atualizei ela com novos Pokémons. E aí a partir dos exemplos que eu vou citar aqui. Dada a cada tipagem. Você pode montar o seu time. Eu vou mencionar também o Moviset. E aí você pode se ver livre aí. Pra montar a sua estratégia com outros Movisets. Só que eu vou citar aqueles que eu acho. Que são melhores ou que funcionam mais. Mas aquilo que eu disse. Não tem muito certo ou errado nessa hora. Vai da tua estratégia. Vai do jeito que você pretende levar a batalha. Vai de como você quer montar o teu time também. Então você pode alterar o Moviset. Pode alterar Pokémon. Eu só vou citar aqueles que eu acho que são os melhores. Então eu estou fazendo uma espécie de metagame. Que está dentro do PVP. Mas também que é baseado nas minhas experiências pessoais. Nas minhas batalhas pessoais. Então você pode escolher ou não se basear nele. Até porque eu acredito que dentro do PVP. Não tem como você colocar um metagame pré-estabelecido. Porque tem Pokémon demais. No tipo inseto temos Fortress com Picada, Terremoto e Deslize de Pedra. Fortress é um dos melhores Pokémons da Liga de 1500 na minha singela opinião. Ainda tem Beedrill com Infestação, Bomba de Lodo e Tesoura X. Venomote com Picada. E o Picada no Venomote é Legacy. Confusão ou Confusão caso você não tenha o Legacy. E aí no Carregado Vento de Prata e Psíquico. O Ormadã a versão Trash. Ou seja, a versão rosa do Ormadã. É muito boa no PVP. Com Picada, Zumbido de Inseto e Cabeça de Ferro. O Dust Tox com Confusão, Bomba de Veneno e Vento de Prata. E tem alguns opcionais também que podem funcionar que eu já usei e gostei. Como por exemplo, Heracross, Maskarian e Armaldo. No tipo Dragão, que é uma tipagem bem popular dentro do jogo. A gente tem Dragonair com Sopro de Dragão, Calda de Água e Embrulho. Kindra com Arma de Água, que é Legado. Caso você não tenha o Legado, tem o Sopro do Dragão. E aí no Carregado, o Ultraje e o Jato d'Água. Flygon com Tiro de Lama, Garra de Dragão e o Poder da Terra. Você pode optar, que é Legado, né, do Dia da Comunidade. E você pode optar também pelo Terremoto, caso você não tenha o Poder da Terra. Só que vai demorar um pouquinho mais pra carregar. O Altaria com Sopro de Dragão, Ataque do Céu e Clarão Deslumbrante. E aí tem alguns opcionais como Gabite, Shelgon e os Velhos. Eu acho que eu não pronuncia o nome desse Pokémon certo, nunca pronuncio. Tipo Fada, que ganhou bastante relevância depois que o Charme entrou no jogo, que é um ataque rápido. Clefable com Charme, Meteoro do Dragão e Clarão Deslumbrante. Nine Tails de Alola com Charme, Choque Psíquico e Raio de Gelo. Wigglytuff com Charme, Clarão Deslumbrante e Hiper Raio. Grambu com Charme, Mordida e Corpo a Cor. A Mawile também tá aqui, mas ela tem muitas opções de ataque rápido, então varia muito a sua estratégia. Eu, na última Sinister Cup, que é a Copa Sinistra, usei com Mordida, Soco Empoderador e Jogo Duro. Mas aí você pode ficar variando o ataque rápido dela, dependendo da estratégia que você tá usando a Mawile. Na tipagem Fogo, todos os iniciais que aprendem o ataque de legado do Dia da Comunidade são bons. Aí tem algumas variações que valem a pena. O Charizard, por exemplo, aprende Garra de Dragão. Então você pode colocar lá um Charizard com Garra de Dragão e Queimadura Explosiva. E aí, no caso, seria Roda de Fogo, Queimadura Explosiva e Garra de Dragão. Mas, na verdade, todos os iniciais têm lá a sua função dentro do PVP na Liga de 1500, se eles estiverem com Queimadura Mortal. Também adicionei aqui o Hitmore, com Lambida, Soco Empoderador e Soco Trovão. No tipo Fantasma, colocamos o Haunter, e aí vem com Lambida, Shadow Ball. E atenção que Shadow Ball no Hunter é Legacy, você pode substituir pelo Soco Sombrio, caso você queira. E Bomba de Lodo. Marouac de Alola, com Feitiço ou Roda de Fogo, Bastão de Ossos e Bola Sombria. Tem o bom e velho Driven, que eu amo, que é com Feitiço, Vento Ominoso e Vento Congelante ou Bola Sombria, dependendo da sua estratégia. Dusclops, que tem bastante defesa, com Feitiço, Soco Sombrio e Soco de Fogo, ou Soco de Gelo, varia da sua estratégia também. Sable Eye, com Gana Sombria, Gema Poderosa ou Futividade das Sombras. Mas aí é aquele caso, Sable Eye você precisa tá lá ele, ele precisa tá no level 40 pra ser bom no PVP. E tem também Spirit Tomb, com Ataque Dissimulado, Bola Sombria e Vento Ominoso. Na tipagem Terra, temos Nidoking, com Golpe Envenenado, Poder da Terra e Gema de Pedra. E tem também Nidoking, com Golpe Envenenado, Poder da Terra e Mega Chifre. Quagsire, com Arma de Água, Bomba de Lodo e Terremoto. Stilex, com Garra de Dragão, Terremoto e Mastigada. Wishkash, Arma de Água, Bomba de Lama e Pulso de Água. Hypodon, qualquer ataque elemental, aí a estratégia é sua, ou Mordida. Poder da Terra e Pancada Corporal, Gastrodon, Tapa de Lama, Poder da Terra e Pancada Corporal. Na tipagem normal, Mantilex, começa com a lista, com Lambida, Pancada Corporal e Tremor. Lailune, com Garra Sombria, Nodgrama e Cavar. Spirit, com Ataque Rápido, Quebra-Telha e Hiper-Raio. Bibarel, com Arma de Água, Surf e Hiper-Raio. Além de Vigorote, com Contra-Atacar, Quebra-Telha, Tremor e Pancada Corporal. O Vigorote é um dos melhores pokémons nessa tipagem pra você poder usar. Embora seja um pouco caro de você dar o segundo golpe nele. Na tipagem Psíquico, a gente tem o Hypno, com Confusão, Bola Sombria, que nele é legado. Choque Psíquico, que nele também é legado. Ou você pode apetar por Socos Alimentais. Que aí, Soco Trovão, Soco de Gelo, Soco de Fogo, essas coisas. E aí, vem Chato, com Corte de Ar, Vento Dominoso e Visão de Futuro. Cleidou, Confusão, Poder da Terra, Psíquico. Deoxys de Defesa, que é o pokémon mais chato dessa liga. Meu Deus, todo mundo usava. Ainda usam ainda, de vez em quando, em batalhas aleatórias. Com Contra-Atacar, Deslize de Pedra e Choque do Trovão. Ou Choque Psíquico, dependendo da sua estratégia. Bronzong, com Confusão, Choque Psíquico, Tremor ou Golpe Pesado, dependendo da sua estratégia. E tem também Cressélia, com Confusão, Raiorora e Explosão Lunar. Na tipagem Metal, Resistiu com Mirar, virou o melhor pokémon do PVP. Simplesmente assim, ele virou o melhor pokémon do PVP. Entendeu? Então você pode Mirar e qualquer combinação de golpes que você queira no Carregado, dependendo da sua estratégia. Mas é imprescindível que ele esteja com Mirar. Magnaton, Faísca, o Descarga e Bomba Magnética. Lembrando que o Descarga dentro do Magnaton é legado. Skarmory, com Asa de Metal, Ataque do Céu, Canhão Flash. Lyron, Garra de Metal, Deslize de Pedra, Pancada Corporal. No tipo Sombrio, temos o bom e velho Umbro, que depois do Rosnado virou um excelente capeta dentro do PVP. Então, Umbro, com Rosnado. Último recurso, que é Legacy e Pulso Sombrio. Os Welyus, que eu não sei falar o nome dele direito. Sopro do Dragão, Pancada Corporal e Pulso do Dragão. Ou você pode puxar pro tipo Dark também, caso você queira. Alola Monkey, com Rosnado, Pulso Sombrio e Grunk Shot. E tem opcionais como Hightgate de Alola. Na tipagem elétrica, temos Raichu com Faísca, Ataque Selvagem e Soco Trovão. Ou Quebra-Telha, dependendo da sua estratégia. Raichu de Alola, que eu não tenho Shine com Faísca, Ataque Selvagem e Psíquico ou Nó de Grama. Também depende muito da sua estratégia. Tem uma gama muito grande de variações no Raichu. Lantern, com Arma de Água, Jato de Água e Choque do Trovão. Minon, com Faísca, Descarga e Swift. São os Pokémons do tipo elétrico que podem te ajudar. Na tipagem lutador, Primeape. Abre a lista com Contra-Atacar, Tross Chop, que é Legado, Movimento Baixo ou Talho Noturno. Vai da sua estratégia. Polivrate com Bolha, Soco Empoderador e Soco de Gelo. Ou você pode optar também pelo Jato de Água. Minimon-Chan, com Contra-Atacar, Soco Empoderador e qualquer Soco Elemental. Tô falando muito isso. Mas basicamente vai da sua estratégia mesmo. Brilum, Contra-Atacar, Soco Dinâmico ou Bomba de Lodo. Ou Bomba de Semente também, dependendo da sua estratégia. Tem Rariama, com Contra-Atacar, Soco Dinâmico e Golpe Pesado. Medichan, que é um dos melhores nessa liga. Com Contra-Atacar, Soco Empoderador, Psíquico ou Soco de Gelo. Vai da sua estratégia. Lucario, com Contra-Atacar, que também é um dos melhores na liga, na minha opinião. Soco Empoderador e Shadow Ball. E o Toxicroak, com Contra-Atacar, Soco Dinâmico e Bomba de Loda. Na tipagem Voador, temos Skagori, com Asa de Aço, Ataque do Céu e Flash Cannon. Temos Altaria também, com Sopro do Dragão, Ataque do Céu e Clarão Deslumbrante. E um dos melhores Pokémons da liga, mas ele é regional, mas caso você tenha. Trofios, Corte de Ar, Ar dos Ares e Lâmina de Folha. No tipo Planta, temos todo o Polvo do Dia da Comunidade que funciona, entendeu? O Sceptile talvez é o que menos funcione nessa liga de 1500. E o Venossauro é o que melhor funciona. Todos os outros vão localizados ali na posição do meio, né? Fora o Polvo Inicial, tem também o Trofios, que eu acabei de mencionar na tipagem Voador. Que ele também funciona muito bem na tipagem Planta, com os mesmos Movisets. No tipo Gelo, temos Cloyster, com Hálito de Gelo, Avalanche e Jato d'Água. Tem Susaninha Vieira, com Confusão, Avalanche e Choque Psíquico. Lapras, com Hálito de Gelo, Surf, Raio de Gelo, que é legado dentro do Lapras. Tem também Pyloswine, com Neve em Pó, Avalanche e Tremor. Frostless, com Neve em Pó, Avalanche e Bola Sombria. E Rejais, com Mirar e qualquer combinação que você quiser colocar nele depois. No tipo Veneno, temos o bom e velho Mucky, com Golpe Envenenado, Pusto Sombrio e Soco de Trovão. E tem também Golbat, com Presa de Asa, Presa Venenosa, Corte de Ar ou Vento Aminoso, que nele é legado. No caso da tipagem Venenoso, tem também o Vinossauro com Bomba de Lodo, entendeu? Então você pode encontrar o tipo Veneno em Pokémons que são de diferentes variáveis. Mas isso meio que se aplica a todas as tipagens, mas eu só tô dizendo que na tipagem Veneno, às vezes você encontra melhor em outros Pokémons do que necessariamente num que é do tipo Veneno. No tipo Pedra, já começamos com Red Rock, com Mirar e qualquer combinação de golpes que você quiser colocar depois. Graveller de Alola, com lançamento de Rocha, Deslize de Rocha e Choque do Trovão. Bastiodon, que é um dos melhores Pokémons dessa Liga de 1500 também, derrubada, lança chamas e gumo de pedra. O Bastiodon é uma defesa muito grande e ele pode te salvar de economizar escudos em algumas situações. Tem também Probopass, com lançamento de Rocha, Deslizamento de Pedra e Choque do Trovão. Na tipagem Água, começamos com Swampert, que é um God. Esse bicho é um deus nessa Liga de 1500 e na Liga de 2500 também. Mas como a gente tá focando nessa Liga de 1500, o bicho vale muito a pena, mas ele vale bem mais se ele tiver com o Hydro Cannon, que é o movie set do dia da comunidade dele. Ele é muito bom, ele é muito apelativo nessa Liga. Também que ele sofre dano duplo do tipo planta, mas ninguém tá contando. Temos Kingler, com Bolha, Martelo Caranguejo e Tesoura X. Azumarill, com Bolha, Raio de Gelo e Jogo Duro. E Suikune, que também é muito bom agora, com Rosnado, Jato de Bolha e Raio de Gelo. E o Suikune também ganhou tanta relevância que agora, nessa Liga da Ferocious Cup, ele é um dos melhores Pokémons que você pode ter. Separei por tipagem, tracei uma espécie de metagame, pras pessoas se guiarem. Porque eu sempre recebo esse tipo de pergunta, e eu nunca sei um Pokémon exato que as pessoas perguntam. Qual é o melhor Pokémon do PVP? Não tem. Todos eles têm alguma valia e têm algum jeito. Então, eu citei alguns dos melhores que eu vejo, na minha opinião. Que aí você pode colocar nos comentários alguns daqueles que eu não citei, que pra você é muito bom. O vídeo já tá enorme. Então, eu vou deixar pra falar da Ferocious Cup nas gameplays por aí, enquanto eu vou achando Pokémons que fazem parte dessa Ferocious Cup. Eu espero, sinceramente, que esse vídeo tenha ajudado você com as suas dúvidas de PVP. Ele tá bastante completo. Com o que tem aqui, você consegue fazer várias batalhas e consegue traçar várias estratégias. Então, eu espero de verdade que ajude você. Ele tá bem grande esse vídeo. Eu sei, mas é como eu falei. É a única maneira que eu tenho de colocar tudo num vídeo só e aí dar várias informações pra vocês. Espero que vocês consigam traçar várias batalhas. E quando você prepara o Pokémon uma única vez, embora o PVP seja uma mecânica que gaste bastante Dust, ele já fica pronto e você não vai precisar mexer de novo. Esses quatro vídeos que estão aparecendo aí na tela servem pra você maratonar o canal. A gente se vê no próximo vídeo, que provavelmente é uma gameplay. Minhas redes sociais estão na descrição, principalmente o Twitter e o Instagram, que é onde eu mais interajo com vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!